E olha, a Delegacia de Investigações Gerais de Arassatuba prendeu agora cedo um dos suspeitos de ter baleado um comerciante na cabeça durante uma tentativa de assalto em um bar. O crime foi em fevereiro deste ano no Jardim Paulista. A gente está observando o local. Bom, de acordo com as informações aí da polícia, o pai da vítima de 75 anos foi rendido primeiro. Ele tentou ajudar o pai, mas foi baleado de raspão na cabeça. O homem passou por atendimento médico e recebeu alta no mesmo dia. Os criminosos fugiram logo em seguida. Sem levar nada. O suspeito foi apresentado na central de flagrantes da cidade. Está sendo ouvido neste momento.